Não é mesmo que pareça Aquela velha vossa nova Aquele velho amor que a gente acreditou Que nunca chegaria ao fim Ninguém por mim Pobres de nós, eles mortais Pobres dos covardes que nunca saberão Talvez não queria tanto O ideal do sonho antigo Objetivo que não alcançado vira frustração Pobres dos de então Pobres de quem se compadeça Pobres de quem se esqueça do sonho em vão Pois nem que seja ao menos uma vez Quero fugir pra longe sem saber Onde vão dar meus passos Ventos fortes não me assustam mais Depois da tempestade o sol brilhará Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Não é, nem será Enquanto você fica chorando pelos cantos Com pena de si mesmo achando que não mereceu Ninguém, nem eu Pois pobres, os que não conseguirão Miseráveis são os que nunca tentarão Pois nem que seja ao menos uma vez Quero fugir pra longe sem saber Onde vão dar meus pais Ventos fortes não me assustam mais Depois da tempestade o sol brilhará Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa O que é isso?